Bom dia, eu sou o Rodrigo César do Aposta Ganha Brasil Estou aqui nesta sexta-feira, dia 19 de agosto Para trazer os palpites confiáveis de futebol Para hoje, vamos lá Bundesliga, Mönchengladbach e Hertha Mais de 1,5 gols Áustria Áustria-Viena 2 e Rapid-Viena 2 Ambas marcam Dinamarca, Lingby e Copenhagen Mais de 1,5 gols Bundesliga 2 Magdeburg e Hanover Mais de 1,5 gols Lituânia, Atmosfera Adorei o nome deste time E Banga 2, desse já nem tanto Mais de 2,5 gols Polônia, Légia e Gornik Mais de 1,5 gols Eu lembro a todos Que para vocês fazerem estas apostas Com as melhores cotas e odds E receber 1.200 reais de bônus Criem sua conta na 1xbet Com o código promocional Aposta Ganha BR que está pulando aí na tela Se você tiver problema ainda A gente pode ajudar Bom dia a todos Boas apostas Tchau, tchau